Eu me nasco por inteiro Faço tudo, mas venha na mente Eu mergulho da minha mente Mas peço o livro da presença aumente Eu me nasco por inteiro Faço tudo, mas venha na mente Eu mergulho da minha mente Mas peço o livro da presença aumente E se eu passar pelo fogo Eu não temerei A profumaça de bora Eu entrarei A ordem do chão ou do santo Não sei mais entender Só deixa eu ver E a brisa O santo dos santos Virou do lugar Não sabe ver E onde se vê Toma pela glória A glória de Deus Eu já pisou No santo dos santos Virou do lugar Não sabe ver E onde se vê Toma pela glória A glória de Deus Eu me nasco por inteiro Faço tudo, mas venha na mente Eu mergulho da minha mente Mas venha na mente Para a glória de Deus Mas venha na mente Mas venha na mente Se eu passar pelo fogo E se eu passar pelo fogo Eu não perdi Eu não perdi A batuas da galória Eu escrarei Pode ir dos atos do santo, não sei mais de crer Em seu passado, em seu passado Só tem que saber Tu não tem querer Se eu entrar Pode ir dos atos do santo, não sei mais de crer Só tem que saber Quem te abriçou No centro dos centros Em outro lugar Não sabe viver E onde eu te ver Não vai ver a glória A glória de Deus Só tem que saber Quem te abriçou No centro dos centros Em outro lugar Não sabe viver E onde se vê Cada vez a glória A glória de Deus Música Glória a Deus!